bem muito bom dia aqui iranir direto de garopaba com esse dia maravilhoso desta segunda-feira 7 de fevereiro um dia realmente lindo aqui o sol tá pino muito quente vem comigo trazer mais imagens aqui pra vocês eu já vou já já mostrar pra vocês aí a praia né mas só pra vocês terem uma visão aí de como está lindo aqui em garopaba eita coisa linda aí essa é a nossa garopaba garopaba sua linda tá aí em plena segunda-feira já com esse movimento a essa hora e hoje o dia promete fica ligado aqui a temperatura desse momento já está aí em 29 graus o céu totalmente limpo seja para o norte sul leste oeste tem uma pequenas nuvens aqui poucas nuvens nuvens brancas né não é nuvem carregada não aqui do lado oeste como vocês estão vendo olha só mas não vai chover não hoje não vai chover aqui em garopaba o vento é sul um vento sul fraco né vento sul fraquinho aqui em garopaba a água do mar está razoável não é uma água gelada não é uma água bem tranquila aí para a galera tomar banho outra coisa é importante um detalhe a água do mar está super clarinha como sempre né aqui em garopaba a água do mar está sempre sempre clarinha aqui né olha só que visual com relação a peixe a gente gosta de deixar informação nada de peixe os pescadores aí estão realmente preocupados aqui em garopaba olha só esse ângulo aqui até a praia da vigia como tá bonito né hoje é aquele dia legal aí para andar de stand-up de caiaque hoje o dia está para isso aí né porque o mar está lisinho aqui em garopaba pela imagem aí vocês veem que o mar está bem tranquilo bem calmo aqui em garopaba vai aí o o o o Bem, está aí Imagens de Garopapa Nessa segunda-feira, dia 7 Nós vamos Ainda hoje trazer mais imagens Para vocês aqui Direto de Garopapa Garopapa, sua linda Fica ligado aqui, siga a gente aí Se inscreva, siga a gente Grande abraço Beijo no coração